A cabeça pensa e a boca é quem fala que ninguém é polícia mas nem bate em bala DJ Mustarde carrega, Chuchuli brinca a matar, comigo você vai lá também Conheci uma beijinha que não tinha foco, vendeu da igreja que eu não se montou Quando eu entrei na festa dação pouco pouco, tô namorado com moço que tem troco Por causa da infone ela tá entregou Chuchu 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 moça Chuchu Chuchu moça Chuchu moça Chuchu moça Chuchu moça Chuchu 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 Domingos tô rezo porque existe interesse Tá se a meter na lingua por que? Tá vizê que ali tem pele doce Se te cuia porque tava doce Tem mulher que nem vai lhe dar mori Tem que limita até sentidores Bem vida de meninas acabada Quando em beijá que ficou tarada Já tem muito tempo nessa estrada Vai ter moça viver de fachada Mano se belém batido em baixo Mano se belém batido em cima Mano se belém Domingos tô rezo Porque existe igreja Conheci uma beijinha que não tinha foco Vendeu da igreja que eu não se montou Quando eu entrei na festa dação pouco pouco Só namora com moço que tem troco Por causa da infone ela tá entregou Chuchu Chuchu moça Chuchu 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 Só namora com o moço que tem troco Por causa da infonela tá entregue o choco Choco, moça choco, minha alma é choco Loca choco, meu pai choco, moça choco Choco, 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 loca choco DJ Mostarda e carrega Solta a melodia, vai Solta a melodia, vai